Um estudo da Universidade de São Carlos mostrou que se a PEC 241 for aprovada em dois anos as universidades federais do Brasil fecha fecha Bom, nesse nosso encontro aqui, evidentemente eu quero me colocar na situação de subordinado do Minucarta porque a minha carreira profissional começou na revista Veja quando a gente podia dizer que trabalhava na revista Veja hoje ninguém pode chegar para o diante de uma senhora e dizer eu trabalho na revista Veja naquela época Veja, dirigida pelo Mino a gente dizia com orgulho, no tempo do regime militar que foi a revista, o órgão de imprensa que efetivamente sofreu censura a gente dizia que trabalhava na revista Veja então essa relação de chefe e subordinado não se desfaz e é assim, nessa condição que eu venho aqui essa conversa com vocês para ajudar vocês a entenderem o pensamento do Mino que é sempre muito rico e muito... muito rico e muito sereno como vocês perceberam